Galera, tá foda eu vou fazer dancinha, eu já tô fazendo uma coisa que eu não deveria tá fazendo, que é segurando esse tripé com celular, mas todo sacrifício pra vocês sempre será válido, né? Tô gravando pra vocês, não quero mais que vocês fiquem sem vídeos ou só com um vídeo por dia, eu vou tentar me esforçar. Só que assim, o que aconteceu? Eu vou sentar aqui, gente, porque eu tô... Não, olha o estado que eu tô, eu vou mostrar pra vocês, olha só. Essas aqui são bolsas de água quente que eu tenho que colocar pra poder minimizar as... Como é que é o nome? Fibrose que tão saindo no meu corpo, então isso não pode ter dia nenhum. Então é bolsa de água quente o dia inteiro, tipo, eu tô literalmente cozinhando, né? Como se eu tivesse dentro de uma panela, sendo cozida. Ai, sofrimento, vou ficar bonita, meu Deus. Eu não fiz nem o começo do vídeo, não falei nem a minha intro, vou falar no final se tudo der certo, porque eu acredito que vai dar tudo muito certo. Deixa eu explicar pra vocês. Vocês têm visto os últimos vídeos aí e como a Dani e o Café têm me maltratado até mesmo a minha mãe? Eu conversei com o Jonathan agora há pouco, ele tá voltando hoje, e ele assistiu os vídeos da galera toda. Então, tipo, eu não precisei falar muita coisa. Como eu gravo com a minha Hero 12 agora, eu não consigo mostrar o áudio pra vocês, mas o editor, vou gravar a tela e o editor vai, ó, colocar aí pra vocês, pra vocês escutarem esse áudio e entenderem tudo que vai acontecer daqui pra frente. Amor, é o seguinte, fala pra Dani e pro Cafézinho parar de te incomodar, porque senão o bicho vai ficar louco pro lado deles, tá? Só avisa eles, eu já tentei conversar com eles, mas eles não tão me atendendo. E aí mostra esse áudio pra eles, porque eu tô chegando hoje aí e o bicho vai ficar louco. Eles vão se fuder na minha mão, cara. Eu vou dar um fim nos dois. Mostra esse áudio pra eles aí. Eu vou mandar esse áudio pro Cafézinho e pra Dani e vou ficar sentadinha aqui esperando a reação deles. E vocês vão ver isso junto comigo acontecendo. Mas antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês como ainda tá a situação aqui de casa. sem eles saberem da existência desse áudio e dessa conversa com o Jonathan. Vamos lá, eu vou tentar me organizar aqui pra descer a escada devagarinho e vocês pegarem o que eles tão fazendo aí embaixo. Vamos lá, galera. Demora um pouquinho pra eu me organizar. Tem só... Deixa eu virar aqui pra eu me dar pra mim de novo, galera. Tem só uma pessoa que nem era pra estar aqui, que veio aqui pra casa hoje e que tá trabalhando só uma. E eu já vou mostrar pra vocês, vocês já vão entender. Que bonito, né? Que bonito, né? Só tô gravando vocês, como vocês tão me ajudando. Que legal. Até minha mãe... Mãe, tu não era pra estar passando o aspirador na casa? Não, agora tô cansada assim. Não tô contando mesmo. Tu não ia fazer um negócio pra mim comer? Agora eu vou comer essa uva. Olha lá, a única pessoa que não era pra estar aqui e tá aqui é o Sméagol. Não era pra você estar aqui hoje. Pois é, né? E tá aqui trabalhando. Tá vendo? Essas uvaraminha? Já era. Já era. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Olha. Ó, Dani. Eu nem podia ter descido. Vai, vai atrapalhar. Preciso fazer meu chá. Me ajude. Eu vou subir, eu quero que vocês venham aqui. Ai, gente. É tão sofrido pra ficar subindo e descendo. Vocês tão vendo só, né? Vocês tão vendo. Mas vocês... Vocês viram como é que estão agora, né? Nem falei nada. Agora vocês vão ver como é que a coisa vai ficar. Até minha mãe, que veio pra me ajudar pra limpar a casa, tá lá comendo... Comendo minhas uvas. Ai, gente. Ai, é sério. Essa cinta tem uma parte dela que tá pegando nos meus pontos. E, cara, tá doendo demais. Ai. Preciso arrumar isso. Agora eu vou desligar a câmera e vou mandar o áudio pros dois. E vou mandar até pra minha mãe. Porque, oxe... Caraca, até ela. Agora me decepcionei. Bom, galera. Mandei o áudio pra eles. E é questão de segundos. Pra eu ver se a porta tá abrindo. Vou até sentar lá atrás, encostadinho. Ai, eu não consigo me mexer. Sério, gente. A cinta tá pegando em algum lugar que tá machucando muito. Vou sentar aqui, ó. Só vou esperar, ó. Ixi, não deu. Não deu nem tempo de eu sentar direito na cama. Quer outro chazinho? Quero. Quero meu chazinho. Mais alguma coisa? O que eu quero? Ah, por que você tá querendo saber se eu quero mais alguma coisa? Ah, você não pediu o chá? Eu quero fazer o chá pra você. Quer te ajudar? Precisa de fazer alguma coisa aí? Quanto a boa vontade. Eu vou descer lá um pouquinho. Deixa aqui se ela precisa mais alguma coisa. Vou fazer o chá pra ela. O que que... Ah, você também tá de boa vontade agora? O que que deu? Tá de boa vontade agora também? A Dani falou pra me ajudar você também. É? O que que você quer? Não é por causa de alguma coisa que eu mandei pra vocês, será? Não. Não? Tá de boa? Tá de boa. Então me ajuda a gravar aqui, ó. Pega o celular. Tá, te ajuda a gravar. Me ajuda? O que que você tá gravando? Ah, vou trabalhar agora, né? O que que você tá gravando? Não, vai, não. Dia, dia. Um vlog? Um problema agora. O que? Meu peito é muito grande, mas como a blusa explodiu. Que engraçada ela. É, outro vlog? Vamos. Tanto a boa vontade agora, né? Aham. Tamo junto. Tá, mas tu vai gravar andando pela casa? Ó, vou mostrar o que que tá acontecendo na casa. O que que tá acontecendo na casa? Olha quem tá aí, o esmigo. O esmigo tá aí. Ué, a mãe levantou? Não vai com a minha uva? Tá bom, hein? Não vai comendo as coisas dela? Capaz. Sério? Fazendo chazinho. Qual a chefe que você quer? Por que ninguém? Eu preciso do meu chazinho pro amor. Se ele que vem no saquinho, ele não tem que tomar. Nossa, você tá boa vontade. O que que aconteceu? Pois é, né? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O patrão mandou um áudiozinho pra mim. Eu encaminhei pra eles. De repente, eles querem trabalhar. Pra mim, você mandou eu não ouvir. É, da onde? Sério que não viram? Não ouvir? É. Nossa, o esmigo ali. Tá, mas é pra quem que é? Sério? Eu não escutei. Já até mandou um áudio? Pô, café, irmã. O café tá segurando a câmera. Nossa, nós fazemos tudo por ela. Então você vai reclamar lá pra ele que nós estamos te incomodando. Mas eles não tão me atendendo. E você, né? Eu tô aqui, tá aqui trabalhando. E os dois tavam ali fazendo ticotaca. Agora, pô, porque a minha mãe, ó. Agora tá lá trabalhando. Até agora, pô, fica sentado aqui, ó. Comendo minhas uvas. Não pode nem comer, mãe. Nossa, é pesado. Por aqui. O que que foi? Não vou nem abrir as mensagens dele aqui. Eu que gravo vídeo. Tem um monte de mensagem. Eu que gravo. Pode trocar o café. Ele não sabe gravar. Pode trocar. Vai. Vai lavar. Vai lavar lá fora, ó. Ó. Eu tô gravando. Tô mostrando tudo. Bota o HB20 pra frente lá. Pra comprovar, ó. Eu gravei vocês me maltratando. Agora gravo vocês trabalhando pra provar que vocês mudaram. A Dani vai me ajudar aqui, né? Vai. Pode, vai. Vai. Tem café pra nós? Olha aqui. Tem nada de gravar o negócio, mas... Não? Mas eu vou trabalhar. Depois eu gravo. É, tá na hora, né? Já... Vou até lá pra cima lavar a banheira agora. Ah, tu viu? Tu viu como é as coisas? É só o patrão mandar uma mensagem? É só o patrão mandar uma mensagem. Tem até manobrista agora. Entende? Olha aqui. Nossa. Ah, é. A outra ajudando. Cuidando meus cachorros. Uhum. Tu viu só? Não, é. No momento que a vó vai ficar brava. Tá limpando. Como é que as coisas, hein? Como é que as coisas, viu? O patrão tá voltando hoje, né? Ah, tá voltando hoje? Né? Ah, então por isso estão trabalhando. Trabalhando. Pode vir ter feito ao contrário? Ela até a vassoura pegou. Eu posso dar uma dica? Porque depois eu vou sair com o meu HB20. Deve ter feito ao contrário? Vou colocar o camaro lá. Vou colocar o camaro já? Vocês vão me levar tomar chimarrão na praia. Depois eu e o amigo. Você não pode sair? Não. Eu posso, mas você liberou ali na praia aqui na frente. Quem disse que não pode? Não, não. Mas não é longe, né? É aqui na praia. Aqui é pertinho. Tomar o chimarrão. Nós sai do condomínio aqui é rapidinho. Dois por hora de novo, né? Aham. Mas primeiro faz assim, ó. Lava aí. Lavem aí, ó. Limpem tudo aí. Ajuda. Pega a pena, cachorro lá. São os trabalhadores. É melhor essa vida do caminanã? Aham. Nossa, eu quero trabalhar assim também. Isso aí. Ô jovem. O áudio não foi pra mim, né? Foi pra vocês. Não, você tá aqui, então não custa se ajudar, né? Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Grava aí. Vem aqui, pega bem assim, enquadra. Junta mais assim, ó. E aí? Junta mais. Junta, junta. Aí, tá pegando. Aí, pegando todo mundo. Bom trabalho pra vocês, meus amores. Tchau. Vamos tomar um chimarrão? Vamos tomar um chimarrão. Vamos falar aí, gente, uma série. Vamos, vamos dar. Vamos, vamos. Os trabalhadores lá, que fiquem lá. Ai, ai, ai. Pô, vou pegar um negócio pra nós comer agora. Nossa, todo dia tem um fogo. Ih, meu Deus do céu. Vou poder comer. Ai, credo. Primeira vez que eu vou ficar de boa. Vou poder comer. Tem uva. Ah, você acha que a tua mãe tava comendo, né? É, as minhas uvas. Agora ela não come mais. Tá ali, ó. Até ela tava partida. Disfarçando. Olha lá, vai assistir a novela. Vou pegar um ovinho aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É você. Se você não for inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações. Coloca um aí, boas melhoras pra mim. Fica na torcida, eu vou ficar 100% logo, logo. Se inscreve no canal do Esmigo, vai pra na descrição. Tá saindo vídeozão lá sempre. E acho que agora tem um novo comentário também. Meu Deus do céu. Que vida boa. Isso aí é pra mostrar, gente. Que mundo dá voltas. Nem sempre tudo vai ficar de editar. As coisas mudam. A mijada foi pra eles, você viu? E aí tava uma amiga agora. Tô tudo lá trabalhando. Só porque você tava gravando. Ou vamos pensar, o que grande é que ele já não tava e vou ter que fazer com um dramais? Qual que é? Com muita raiva, pode fazer. Como é que é o nome? Peixe e soparo. Feixe. Eles sabem fazer teu estrogonofe? Se não sabem, vão ter que aprender. Teu estrogonofe, vão ter que aprender. Vão ter que aprender a fazer. Fechou. De um banquete hoje. O estrogonofe da Jana não é tão simples fazer não, galera. É isso aí, galera. Vou aproveitar agora aqui. Agora eu tô no céu. O patrão tá chegando. A navidão. Casabou. Agora eu vou assistir uma série. É isso aí, galera. Nóis, valeu. Tchau. Chegou o tão esperado. O que nós estamos fazendo aqui? Agora chegou. Eu vou tomar meu chimarrão, eu e os migos. Olha, trouxemos até comidinha pra nós. Só que vocês não vão. Abre a porta aí. Tá, nós é nós, né? Nós tudo. Nós é eu e eles. Desce, abre a porta aí. Tu abriu mesmo, Dani. Não tem opção, né? O Jantos tá chegando, né? Tá. Obedece? É melhor? É, abre a minha aqui que eu soube. Saco, né, cara? Tem a do esmigo. Ah, tem a minha? Ah, não, esmigo. Porra. Pode abrir. Olha que medo desse... Pô, dá medo desse carro descer. Desculpa, vai volar. Devagar. Foi um prazer, mano. Ah, isso eu tenho só. Porra. E eles não vão dar nada pra nós comer rio? Tem um jogadinho do rio. Ô, e falando nisso, amanhã vocês vão lavar meu carro. Ah. Ah, lava, filho. Ah, lavação. Olha só pra atendê-la, que eu tô com a mão de lá passar. Ah, eu tô escondido da água. Sim. O que que deu? Mas dá pra Dani levar essas coisas? É, né? Pra... É, depois eu vou levar. Ela tá com as mãos... Ela tá com as mãos livres, livre. Aí, ó. Ainda bem que eu gravo. Sou debatida, né? Tu não fica rindo muito? O quê? Ó lá na mesinha, acho lá pra próxima. Será? Ó lá na mesinha. Ficurinho, ó. É melhor. Aqui é mais de boa. É melhor. Acho. É. Tirinho de peixe, né? Bom? Aham. Ai, mas esse banco tá gelado. Tira a camiseta com o pé. Viu? Não. Sabe que eu não tiro? Não tira meu corpo na minha corpinha. Tá vindo. Tira o teu casaco. Ela tá de casaco. Tem a camiseta por baixo. Não tá. Tá ali, ó. Ó a camiseta ali, ó. Ali, ó. Tá de camiseta. Não. Tira. Não tira. Não. Não. Tira, Dani, o casaco. Ah, meu amor. Ai, café. Deixa de frescura. Deixa que eu tiro. Não vou. Obrigada. Não quero. Minha dica é querida, né? Ela é muito querida. Vai porque é aquela... Meu bem, meu cunhada. O que ela fez foi pior. Não, meu bem, não. Pelo amor de Deus. Só porque eu ia fumar, né? Credo. Ai, vou comer meu salgado. Obrigada. Porra, dá um pedaço, Esmigo. Tava com fome. Que fome. Ainda bem. Ela não pode comer. Esmigo, trouxe o alface pra dela? Trouxe o alface dela. Não, não, não. Não, ela não pode. Olha que barriguete cereal. Você não pode. Ai, que massa. Top das galáxias. Ai, que tá muito frio. Vai no carro. Ah. Eu vou ficar aqui pra servir você, né? Que que vai servir o chimarrão. Ai, eu já queria ir lá no carro. Pega o cu aqui pra mim, cara. Tá mal lasco. Pega o cu aqui pra mim. Pega ali pra ela. Aqui, ó. Ai, que frio. Pega o cu aqui. Pega o cu aqui. Não dá pra fazer isso em casa? Depois eu não chegar em casa, vocês vão fazer janta pra mim. Ah, não mais. É, se eu chegar em casa, é vivo. Pra mim, pro janta. Tô morrendo aqui. Que bom, né? Maravilha. Janta, dessa vez é você, cafeca. Eu não vi você cozinhar nenhuma vez. Não, não sou eu. Você. Você, eu não sei cozinhar. Eu vou queimar tudo. Não, da frente. Eu fico lá de auxiliar. Não sei. Eu lavo a louça. Daí tu... Te auxilio. Não, então eu te auxilio, tu auxiliar a louça. Não, pode ser, Janta. Pode ser. Não, não tem nada. Todo dia sou eu que faço. E daí, você que é da cozinha. O Janta tá vindo. E daí? O Janta tá vindo. O que você vai pra casa hoje? Porque hoje você não vai. Hoje eu vou pra casa. Eu tenho compromisso. Não, eu vou pra você. Não, mas que eu não vai esconder. Não. Que? Oi. O que você tá pegando? O que foi? Não, meu bem. Olha, você comendo, bebendo, nem pode dividir. Nem pode dividir, cara. Tô com fome. Ô, Dani. Não, não vou fazer nada. Vai ter que lavar a louça, então. Não, ela vai me mandando. E você também? Não. Se eu for fazer comida, você vai ter que lavar a louça? Ah, sou chata. Ó, vem aqui, sentindo. Você é muito chata, cara. Vai ficar segurando seu loucinho aí. Eu faço mais coisa do que tu. Eu faço muito mais coisa do que tu. Ai, que focado. Acho que o Jantê deveria levar você embora mesmo. O salão não passou. Esmigna, você também, né? Oh, dá pra dar essa coca pra mim, né? Eu vou embora. Volte, Dani. Volte, Dani. Volte. Volte, Dani. Tchau.